Bom dia pessoal, aqui é o Rafael Yante do Educar Imóveis e no vídeo de hoje nós vamos ver quando investir em imóvel na planta não dá certo. Investir em imóvel na planta é sim uma ótima forma de investir o seu dinheiro e conseguir boa lucratividade, contudo nem sempre esse tipo de investimento vai ser bom. Existem vários casos em que investir em imóvel na planta não dá certo. E é isso que nós vamos ver hoje. Por que e quando que investir não dá certo? E eu trago esse tópico aqui hoje porque muitos investidores iniciantes fazem alguns desses erros e eu estou aqui para prevenir que você também faça esse tipo de erro. Então vamos ver as sete situações em que investir em imóvel na planta não dá certo. E a primeira situação é quando existe mais lançamento que compradores finais. Então se existem mais imóveis sendo lançados do que pessoas interessadas a comprar esse imóvel para morar, no final das contas, esse vai ser um problema para o investidor que comprar esse imóvel na planta. Isso vai ser um problema por causa da lei da oferta e da procura. Na lei da oferta e da procura, ou da oferta e da demanda, quanto mais oferta existir, maior vai ser, menor vai ser o valor desse imóvel. Então aqui eu trago o gráfico da oferta e da demanda. Esse daqui é a curva da demanda, aqui está o valor e aqui está a quantidade. Esse daqui é o ponto central, é o valor que ele está valendo hoje, esse imóvel. Quanto mais oferta tiver, quanto mais imóveis sendo vendidos tiver, mais essa curva aqui é deslocada para a esquerda. Ou seja, ela vai ficar aqui e vai fazer com que o ponto médio, ou seja, tem mais quantidade de imóvel sendo vendido, vai fazer com que o valor que era esse daqui se torne mais baixo. Então isso é um problema para o investidor, porque ele sempre quer ter lucro, ele sempre quer ganhar com a valorização desse imóvel. E não ter ele desvalorizado e assim perder dinheiro. Isso, e agora eu trago a segunda situação em que investir em uma planta não dá certo, que é quando existe concorrência entre o investidor que compra uma planta e o incorporador, ou a construtora. Nesse caso, o investidor sempre vai sair perdendo, porque a construtora ou a incorporadora já teve margem de lucro ao vender para esse investidor. Então, ela sempre vai conseguir dar descontos maiores se for preciso. Ao passo que o investidor tem, em geral, margem reduzida ao investir em imóvel na planta. Então ele precisa dessa valorização, ou ele precisa comprar esse imóvel por menos do que ele vale. A terceira situação em que investir em imóvel na planta não dá certo, é quando o empreendimento que você comprar esse imóvel foi feito para o público-alvo errado. Tu vê, cada empreendimento, cada imóvel é feito para um público-alvo exato. E quando a construtora ou a incorporadora erra esse público-alvo, ou seja, ela constrói um imóvel que está, por exemplo, na periferia de alto padrão, ou ela constrói um imóvel de baixo padrão num bairro de alto padrão, isso é errar o público-alvo. Ou colocar um imóvel de alto padrão no meio de uma região industrial, isso é errar o público-alvo. Então, o investidor precisa entender qual é o público daquela região e qual é o melhor tipo de imóvel a ser construído ali. E só fazer, só investir, quando você souber e tiver certeza de que aquele público-alvo daquele empreendimento está correto. A quarta situação, aonde investir em imóvel na planta não dá certo, é quando o imóvel está acima do valor de mercado. A regra básica para se investir em imóvel é comprar abaixo do valor de mercado e não acima do valor de mercado. Então, o investidor precisa entender qual é o exato valor de mercado desse imóvel, desse apartamento, desse loteamento e conseguir verificar se aquele imóvel, se aquele lote está ou não está por um bom preço e não compra acima do valor de mercado. Simples assim. A quinta situação em que investir em imóvel na planta não dá certo é quando a construtora quebra ou dá um calote. Nessa situação, o investidor deve fazer as suas pesquisas antes de fazer a compra e verificar a idoneidade da empresa. E para fazer isso, ele pode começar, primeiramente, indo visitar os empreendimentos que a construtora já construiu. Então, vai lá, conversa com o porteiro, conversa com o síndico, conversa com os moradores e vê se eles têm muitas reclamações quanto à construtora e quanto à incorporadora. Você também pode ir nos sites da justiça e verificar se existem muitos processos contra a construtora ou a incorporadora. Ou ainda, você pode ir no site Reclame Aqui e verificar se existem muitas reclamações dos clientes nesse site. Ou ainda, tem o Procon. Então, existem várias formas de se averiguar a idoneidade da construtora. A sexta situação em que investir em imóvel na planta não dá certo é quando o condomínio é muito caro. Quando é feito um empreendimento, não se sabe ainda quanto vai ser o valor do condomínio. As incorporadoras e construtoras têm uma estimativa desse valor, mas nem sempre eles estão corretos. Então, se o condomínio for muito caro, muitas vezes isso vai inviabilizar mais tarde a venda ou ainda o aluguel desse imóvel e fazer com que você tenha um problema de liquidez. E esse problema de liquidez é o ponto para o próximo item, que é o investidor que tem pouco capital, compra e não consegue fazer o financiamento. Mais tarde, ele precisa vender rapidamente seu imóvel para não ficar com a bomba na mão. E ao fazer isso, ele precisa baixar o valor desse imóvel e muitas vezes ter prejuízo. E isso não é nada bom para o investidor. Mas aqui, eu não condeno aquele investidor inexperiente que fez isso, que comprou um imóvel sem fazer as pesquisas corretas e sem ter grande experiência. Porque é preciso fazer esses investimentos e errar por conta própria para poder aprender. Mas aqui, estou trazendo esse vídeo com esses erros para que você aprenda com os erros dos outros. E não precise cometer esse erro e perder dinheiro próprio para aprender. Então, esse vídeo vai acabando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e comece a pensar a investir em imóvel na planta. E eu fiz esse vídeo não para amedrontar você de mostrando todas as situações em que investir em imóvel não dá certo. Mas sim para prevenir e para mostrar para vocês que é possível fazer bons investimentos em imóvel na planta se você souber pesquisar, verificar e avaliar bem se aquela situação, se aquela oportunidade é boa ou não. Pessoal, por hoje é isso. Se gostou, assina aqui em cima o canal do YouTube, deixa um comentário e... A gente se vê na próxima. E aí A gente se vê na próxima. Se inscreva no canal.